E aí, 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 eu tô aí filmando. Ele não lembra não. Tô te falando que eu vi? Eu vi! Aí galera, aqui é ao vivo galera. Na superfície. Aqui é máquina. O Stig aqui tá dando show em papai. Vamos ver como é que tá aí. Essa camerequinha não pode moer assim. Aí papai, ó. Negócio de linha. É galera, esse aqui merece já o like aí, ó. Aí galera. Esse aqui sim, ó. Deu quanto aí? Tá dando dois quilos. Dois quilos já o bebezinho. Aí meu brother. Meu brother William. O Stig aí que você recomendou aí, ó. Olha isso aí. Nakamura. O segundo aí da pescaria de hoje aí. Valeu meu brother. Ih!